Então turma, essa é uma das recompensas do evento da SCS, pelo World of Truck, que tem um protetor de tela bem bacana, bem bonito mesmo, vou deixar vocês apreciarem um pouco mais, e logo em seguida vou entrar no jogo, vou estar mostrando as bandeirinhas que são colocadas no para-brisa, e o bonequinho Viking, que dá para colocar ele no painel do seu caminhão. É bem bacana mesmo gente, protetor de tela e monstro, é, rodei bastante para obter essas recompensas aí, mas vale a pena. E aí 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 Vou colocar as bandeirinhas ganhas no para-brisa e o boneco viking no painel, vou demonstrar para vocês. Se inscreva no canal. Então turma, o segundo item foi essa bandeirinha aqui da França, juntamente com a da Itália e a Eslováquia. Agora vamos ver se a gente encontra aqui o bonequinho viking. Tá aí turma, esses foram os itens recebidos pelas 10 viagens do evento aí da SCS. E é isso aí turma, bem bacaninha os itens. Vou dar uma viagem aqui com eles a bordo. Tchau. 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 Eu vou sair lá do fervo que é para ver a bagunça. Tchau. 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 autica. E aí . Tchau. Eu também não trabalho igual de ciganheiro, mas eu vou mudar totalmente essa rota. vou para o Reino Unido o Reino Unido aqui por Rotterdam vou até Grimsby Grimsby eu vou para Esbysjard Esbysjard eu sigo para Cristian Sand eu te chamo de bruxo eu te chamo eu te chamo eu te chamo eu te chamo Que porcaria de buzina é essa, mano? E é a minha buzina, isso que é o pior E é a minha buzina 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 Vamos lá. 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 Beijo. Vamos lá. 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 Alô Ya bildiğim kadarıyla yus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.